Rodrigo Lopes, por favor, registrem no terminal a presença de vocês. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é para apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail da senhora Paula Alves da Mota, recebido via Fale com as Comissões, SIC, em que solicita intervenção junto ao Ministério Público de Minas Gerais, tendo em vista que a empresa Global Empreendimentos vem desde 2012 descumprindo termo de ajustamento de conduta para regularização de loteamento rural recanto dos rouxinóis em Caetanópolis, Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei número 416 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para implementação de cidades inteligentes, smart cities, do âmbito do Estado e das outras providências. de autoria da deputada Lê Portela, faremos a discussão e votação do parecer sobre emendas apresentadas em plenário. Eu evoco para mim a relatoria e passo a emitir o parecer. parecer sobre as emendas números 1 a 6, projeto de lei número 416 de 2023, apresentadas em plenário, comissão de assuntos municipais e regionalização. A proposição e análise da autoria desta, a deputada Lê Portela, dispõe sobre diretrizes para cidades inteligentes, smart cities, no âmbito do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Em cumprimento do disposto do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição o projeto de lei número 789 de 2023, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lopes, aqui ao meu lado, os dois membros desta comissão. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo número 1, apresentando pela Comissão de Assuntos Principais e Regionalização. Na fase de discussão da matéria, no primeiro turno, foram apresentadas no plenário as emendas número 1 a 6, as quais vem, e esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. Fundamentação. A emenda número 1 propõe uma série de alterações e acréscimos em artigos do projeto de lei, com o objetivo de promover o desenvolvimento das cidades inteligentes e sustentáveis em Minas Gerais, programa denominado Minas Inteligente. Ela estabelece como finalidade dessa política estimular a criação e desenvolvimento pelos municípios do sistema regulatório da infraestrutura administrativa de pessoal e de serviços necessários à implementação do alcance de diretrizes, princípios e objetivos das cidades inteligentes. Além disso, prevê instrumentos como cadastramento de municípios e criação de programas de capacitação e de repositório público de soluções. A emenda também enumera responsabilidades para o Estado, que incluem oferta de cursos e capacitação, auxílio de criação de órgãos voltados para cidades sustentáveis, repasses de recursos financeiros, promoção de eventos e prestação de auxílio técnicos a municípios. As emendas número 2 sugerem alterações na definição da cidade inteligente, conceituando-a como espaço urbano e rural, caracterizado por uma inteligência coletiva e orientado para o investimento do capital humano e social, desenvolvimento econômico sustentável e o uso de tecnologias para aprimorar e interconectar os serviços e a infraestrutura das cidades de modo inclusivo, participativo, transparente, seguro e inovador, com foco na responsabilidade ambiental, na elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. A emenda número 3 visa acrescentar 19 princípios ao projeto de lei, entre os quais a priorização da execução de iniciativas por meio de consórcios públicos ou uso e outros instrumentos de colaboração entre municípios e outros entes federativos. Sugere também a inclusão da digitalização de serviços, o planejamento urbano eficiente, a qualificação da força de trabalho para a economia digital e o incentivo à inovação e à educação digital da população. A emenda também acrescenta como princípios a importância da proteção dos dados individuais, dos cidadãos e do uso ético dos dados coletivos para pesquisas e inovação, conforme a legislação de proteção de dados pessoais. A emenda número 4, por seu turno, pretende acrescentar 10 novos objetivos ao projeto de lei, entre os quais a redução das desigualdades econômicas e sociais entre os municípios e o aumento da competitividade internacional das cidades, a capacitação da população e dos gestores públicos para o uso da tecnologia de informações e comunicação, o desenvolvimento de soluções para problemas urbanos, a promoção da inovação e do empreendedorismo, o fortalecimento dos arranjos produtivos locais, a melhoria da governança eletrônica com transparência e segurança de dados, a redução da poluição ambiental e a promoção da inclusão social, especialmente de idosos e pessoas com deficiência. A emenda número 5, por sua vez, sugere a supressão dos artigos 5º, 7º e 8º e 9º do projeto de lei original. Já na emenda número 6, sugere a alteração do primeiro, primeiro da proposição, estabelecendo que a proposta institui a política estadual de apoio e incentiva as cidades inteligentes, Minas Inteligente. Após a análise cuidadosa dessas sugestões e aproveitando o texto substitutivo número 1, redigido nesta comissão, opinamos pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2, abaixo, redigido, que incorpora essas contribuições. Substitutivo número 2 também altera a emenda da proposição, consignando que a proposta institui a política estadual de apoio e incentiva as cidades inteligentes, Minas Inteligente. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 416-2023, na forma do substitutivo número 2, abaixo, redigido, com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicadas as emendas número 1 a 6. Substitutivo número 2, institui a política estadual de apoio e incentiva as cidades inteligentes, Minas Inteligente. Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de apoio e incentiva as cidades inteligentes, Minas Inteligente. Parágrafo 1º. A política estadual de apoio e incentiva as cidades inteligentes, Minas Inteligente, tem por finalidade estimular a criação e desenvolvimento pelos municípios, do sistema regulatório e de infraestrutura administrativa, de pessoal e de serviços necessários à implementação das cidades inteligentes e alcance de princípios e objetivos estabelecidos nessa lei. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se cidades inteligentes os espaços urbanos e rurais caracterizados por uma inteligência coletiva e direcionados para o investimento do capital humano e social, o desenvolvimento econômico sustentável e o uso das tecnologias para aprimorar e interconectar os serviços de infraestrutura das cidades, de modo conclusivo, inclusivo, participativo, transparente, seguro e inovador, com foco na responsabilidade ambiental, na elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. Artigo 3º. São princípios e diretrizes a serem respeitados na implementação da política estadual de apoio e incentivo às cidades inteligentes, minas inteligentes. 1. A prevalência dos interesses coletivos no desenvolvimento das cidades. 2. O fomento ao desenvolvimento harmonioso do território urbano com a mitigação e direcionamento exclusivo de recursos para as áreas de maior atratividade econômica. 3. O equilíbrio, oferta de infraestrutura e de serviços sociais na cidade, de modo a garantir acesso a todos os cidadãos. 4. A garantia dos direitos à privacidade e à inviabilidade da intimidade, da honra e da imagem dos cidadãos. 5. Garantia da segurança de dados. 6. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. 7. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. 8. O incentivo à diversidade de ideias e à criatividade. 9. A inclusão digital e socioeconômica. 10. A transparência e a publicidade de dados e informações asseguradas na política de dados abertos, sem prejuízo da privacidade e segurança da população e dos dados. 11. A utilização de tecnologia, ciência ou conhecimento científico para a integração de políticas públicas e prestação de serviços ao cidadão. 12. O desenvolvimento de serviços e soluções baseadas na economia, do conhecimento e das tecnologias de informação e comunicação. 13. O incentivo à digitalização e serviços de processos. 14. O planejamento, a gestão e a execução de funções públicas de interesse comum das unidades interfederativas, em conformidade com a Lei Federal nº 13, 89 de 12 de janeiro de 2015. 15. A priorização da execução de iniciativas por meio de consórcios públicos ou uso de outros instrumentos de colaboração entre municípios e outros entes federativos. 16. A comunicação permanente entre órgãos de controle e unidades jurisdicionadas. 17. O estímulo à criação e conhecimento e desenvolvimento tecnológico e ao empreendedorismo e à inovação. 18. A promoção de espaços inclusivos e presenciais para cocriação e troca de conhecimento entre os poderes e a sociedade. 19. A utilização de indicadores de desempenho de monitoração, avaliação permanente e de iniciativas de desenvolvimento de cidades inteligentes. 20. O compromisso com o cumprimento das metas estratégias estabelecidas na Lei Federal nº 3.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, em especial as metas 7 a 12, e das estratégias e ações para educação e capacitação profissional relacionadas à transformação digital. 21. O planejamento orçamentário e financeiro compatível com a sustentabilidade dos investimentos. 23. A implementação da política de inovação e tecnologia da educação para a melhoria da gestão e de aprendizagens escolares. 24. A educação digital da população. 25. A qualificação da força de trabalho para o desenvolvimento de habilidades e competências exigidas pela economia digital. 26. O incentivo à formação técnica e superior na área de tecnologia e informação e da comunicação. 27. O incentivo à indústria e à criatividade... Opa! O incentivo à indústria criativa e à economia circular em que a produção do consumo considera a partilha, a reutilização, a reparação, a reciclagem de materiais e produtos, de forma a aumentar seu ciclo de vida e reduzir consumo de recursos naturais. 28. As parcerias com instituições científicas, tecnológicas e inovação, ICTs, para o desenvolvimento de atividades de extensão, inclusive para a formação continuada dos professores, da educação básica, na qualificação da força de trabalho e da população em geral, sintonizadas com a necessidade da economia local. 29. O planejamento urbano com foco eficiente na mobilidade urbana, no uso diversificado da ocupação do solo e na apropriação dos recursos pelos cidadãos. Artigo 4º. São objetivos da política estadual de apoio e incentivo às cidades inteligentes, meninos inteligentes. 1. Estimular o desenvolvimento colaborativo entre sociedades, empresas, investidoras e municípios de todo o Estado. 2. Garantir a liberdade de escolha, a livre iniciativa, a economia de mercado e a defesa do consumidor dos serviços urbanos. 3. Desenvolver a pluralidade e a eficiência de soluções, serviços, equipamentos e dispositivos dos municípios. 4. Fomentar investimentos externos, empreendedorismo e a prosperidade econômica das cidades e dos Estados. 5. Elevar a competitividade e inserção internacional das cidades. 6. Disseminar a inovação da administração pública em benefício da sociedade. 7. Estimular a criatividade por meio do fomento à colaboração de busca e parcerias e da gestão de conhecimento com foco no cidadão. 8. Reduzir barreiras à inovação e ao empreendedorismo, estimular o desenvolvimento de startups e fomentar a criação de ambiente regulatório e experimental, nos termos da Lei Complementar Federal nº 182, de 1º de junho de 2021. 9. Fortalecer os arranjos produtivos locais, propiciando sua inserção na economia digital e na governança das cidades e regiões metropolitanas. 10. Ampliar o governo eletrônico com transparência, segurança e privacidade dos dados de sistemas. 11. Reduzir as desigualdades econômicas e sociais entre municípios. 12. Elevar a competitividade e inserção internacional das cidades. 13. Capacitar a população e os retores públicos para o aprimoramento da gestão e a governança das cidades e para o uso das tecnologias de informação e comunicação. 14. Desenvolver protótipos e soluções para problemas enfrentados nas cidades. 15. Reduzir a poluição ambiental e o consumo de recursos naturais, bem como a emissão de gases de efeito estufa no ambiente urbano. 16. Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, em especial dos idosos e das pessoas com deficiência. 17. Garantir a implementação da base nacional comum curricular nas escolas, bem como no uso crescente e inclusivo de tecnologias para aprimorar e interconectar o serviço de infraestrutura das cidades na educação básica. E qualificar força de trabalho nas tecnologias e nas competências de habilidades e demandas pela economia digital. Artigo 5º. Na implementação da política estadual de apoio e incentivo das cidades inteligentes, meninas inteligentes, serão adotadas as seguintes prioridades. 1. Gerar dados para o planejamento urbano e metropolitano eficiente e preciso. 2. Estimular o desenvolvimento e infraestrutura urbana. 3. Priorizar as ações nas áreas de saúde e educação por meio de infraestrutura, aplicações de uso individual. 6. 4. Facilitar a integração entre os entes públicos e privados para o desenvolvimento de infraestrutura inteligente. 5. Preservar e conservar o meio ambiente natural e patrimônio cultural na implantação de infraestrutura inteligente. 6. Incentivar o empreendedorismo, privilegiando empresários individuais e pequenas e médias empresas. 7. Fomentar o investimento nos capitais para a execução da melhoria de infraestrutura urbana. 8. Desenvolver tecnologias para o engajamento social e a melhoria da democracia. 9. Ter como meta a segurança de dados e a criação de parâmetros precisos para a medição dos serviços e a estabilidade dos sistemas. 10. Proteger a privacidade do cidadão, os dados coletivos e os dados pessoais captados. Artigo 6º. São instrumentos da política estadual de apoio e incentivo às cidades inteligentes, meninas inteligentes. 1. Cadastramento dos municípios interessados. 2. Avaliação do desempenho. 3. Cumprimento das metas estabelecidas. 4. Aqui está escrito errado, tem que corrigir. O relatório de atividades. 5. O repasso de recursos. 6. A cessão de agentes públicos. 7. A doação de cessão de bens públicos. 8. A premiação pecuniária ou de reconhecimento de excelência das práticas municipais condizentes com as cidades inteligentes. 9. Os planos, programas e projetos instituídos pelo poder público. 10. A cooperação técnica financeira para o desenvolvimento de atividades e projetos de obras e serviços. Parágrafo único. O cadastramento dos municípios interessados nos termos do inciso 1 do CAPT observará a ordem cronológica e o atendimento prioritário dos municípios com escassas condições de desenvolvimento socioeconômico e com população inferior a 30 mil habitantes nos termos do CAPT do artigo 183 da Constituição do Estado. Artigo 7. Para a consecução dos objetivos da política de que trata a lei do Estado poderá, 1. Oferecer direto ou indiretamente recursos, cursos de capacitação a agentes públicos, municipais e estaduais quanto à observância e ao atendimento dos princípios de diretrizes objetivos das cidades inteligentes. 2. Auxiliar a criação na implementação do órgão de entidades encarregadas das estratégias das cidades sustentáveis. 3. Consignar na legislação orçamentária recurso financeiro para o custeio de programas, projetos, obras e serviços voltados para os fins previstos nessa lei. 4. Promover ciclos de debate, fóruns técnicos, seminários, entre outros eventos, com o objetivo de otimizar as ações em prol do desenvolvimento das cidades inteligentes. 5. Prestar auxílio técnico nos serviços e nas atividades relacionadas com o desenvolvimento das cidades inteligentes. Artigo 8º. O Estado poderá disponibilizar o banco de dados público, único e soluções destinadas ao desenvolvimento das cidades inteligentes. Parágrafo 1º. As soluções a que se refere o CAPT são classificadas de acordo com, no mínimo, os seguintes critérios. 1. Grau de maturação. 2. Natureza de sua aplicação. 3. Padrões de interoperabilidade. 4. Condições e direitos de uso. Parágrafo 2º. O processo de cadastramento de soluções para compor o banco de dados que se refere o CAPT terá ampla publicidade e deverá prever avaliação por especialistas conforme regulamento. Parágrafo 3º. O banco de dados que se refere o CAPT incluirá ferramentas de discussão para permitir a troca de experiências entre usuários, objetivando a apropriação de tecnologia e a difusão das melhores práticas. Artigo 9º. A coleta e a utilização de informações nas cidades inteligentes obedecerá os ditames da Lei Federal nº 3.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão... Vou aparecer com a palavra a deputada Lê Portela. Boa tarde, presidente Leleco Pimentel, meu amigo Rodrigo Lopes, o meu líder também, Gustavo Santana, aqui presente. Gostaria de agradecer pela leitura do parecer. Estamos aqui, diante, caminhando um passo adiante para Minas, para uma Minas mais conectada, mais eficiente e mais sustentável. Hoje, Rodrigo Lopes, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todo o seu trabalho, carinho com essa pauta, por ter colaborado com esse projeto, com emendas que foram extremamente necessárias para que esse projeto chegasse a esta redação e vai estar pronta para ir para plenário e, de antemão, conclamar aqui aos meus colegas que continuem fazendo essa discussão em conjunto, pois eu acredito que uma política pública deve ser feita com diálogo, com transparência e, principalmente, com construção de qualidade. Nós estamos aqui falando de um projeto de lei, que é o projeto de cidades inteligentes, que tem como objetivo garantir que as novas tecnologias sejam implementadas com ética, transparência e também inclusão no Estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui zelando por um maior bem-estar, pela qualidade de vida de toda a população dos 853 municípios e também falando, presidente, de uma eficiência operacional. Nós estamos falando de um projeto que possibilita, além de trabalhar com gestão de recursos públicos, trabalhar também com gestão de política pública, com atendimento direto à população. E não, se não dizer também um tema, deputado Rodrigo Lopes, muitíssimo importante, que devemos trazer a discussão nesta comissão tão importante aqui na casa, que é mitigar os impactos das mudanças climáticas com tecnologia, com inovação e com transparência. Nós temos visto e presenciado o caso do Rio Grande do Sul, essa lastimável tragédia que aconteceu e nós precisamos de estar com as cidades preparadas, com o Estado preparado, bem alinhado para poder receber as tecnologias e fazer o tratamento, não somente de dados, mas de mitigação dos impactos ocasionados com as mudanças climáticas, que é uma realidade que nós vivemos hoje, não somente no Estado de Minas Gerais, mas por todo o Brasil. Então, conclamo aqui aos meus pares a votação desse projeto tão importante, e, claro, futuramente, o deputado Cristiano Silveira, aqui presente, nosso presidente da comissão, e agora, no dia tão próximo agora, indo para plenário para que seja aprovado e continuar sendo debatido aqui rumo a uma Minas Gerais conectada. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Alê Portela. Para encaminhar, senhor presidente. Continuando a discussão, deputado Rodrigo Lopes, nós já estamos como presidente da comissão, gostaria, mesmo tendo sido relator, reconheço aqui a relatoria do deputado Cristiano, e, mesmo tendo evocado e feito a leitura, permanece como o relator do projeto de lei, a quem eu peço que possa assumir a presidência, antes da palavra do deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, deputado Leleco, nobres colegas. Continua a discussão, o projeto. Passo a palavra para o deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhor presidente. Deputado Cristiano, deputado Leleco, presidiu até aqui, nosso vice-presidente, deputado Alê, autora do projeto de lei 416, deputado Gustavo, líder do bloco, prestigiando esse momento, e eu quero aqui agradecer imensamente a deputada Alê Portela, que gentilmente nos deu a oportunidade de participar junto desse projeto, tendo anexado o nosso projeto 789, e praticamente houve a conexão dos dois projetos nesse sentido, e chegamos a um formato, graças à relatoria aqui da parceria com o deputado Cristiano e o deputado Leleco, chegamos a um formato muito próximo daquilo que é o ideal, e acredito, deputado Alê, que, pelo que a gente tem levantado, o Estado de Minas Gerais aprovando esse projeto de lei vai ser o primeiro Estado da federação a ter uma legislação com conceitos de cidade inteligente no Brasil. O Estado de São Paulo tem, através de um decreto, mas através de uma lei onde o Parlamento tenha opinado, onde a gente tenha construído esses mecanismos e objetivos, vai ser a primeira lei, e eu espero que a gente consiga, com celeridade, ocupar esse espaço. E quero agradecer muito essa colocação, e muito pertinente o apontamento aqui da deputada Alê, que, obviamente, que voltando em segundo turno para essa comissão após plenário, há uma necessidade de nós buscarmos, de fato, os mecanismos de tecnologia, deputado Cristiano, para fazer a mitigação dos danos das tragédias ambientais, das mudanças climáticas e todos esses efeitos. O monitoramento que precisa ser feito, não apenas das regiões onde se tem a mineração, mas também de regiões. Por exemplo, quando a gente pega aqui toda a bacia do Lago de Furnas, e a gente tem ali a região do Rio Grande, a região do Rio Sapucaí, a região do Rio Verde, estou dando um exemplo aqui, se caísse todo o índice pro biométrico do Rio Grande do Sul, o que aconteceria com o Lago de Furnas? Então, nós precisamos ter os monitoramentos dessas bacias, considerando os efeitos naturais. O que aconteceria aqui com a bacia que preenche a represa de Três Marias, no caso de haver uma precipitação correspondente? O que pode acontecer com as barragens de rejeito de mineração do Estado de Minas Gerais? Então, nós precisamos de um dever de casa para o segundo turno, provavelmente, todos nós nos debruçarmos, para que possamos trazer as diretrizes e o governo do Estado possa efetivamente precaver algo que possa vir pela frente, porque nós não aguentamos mais tragédias. Lamentavelmente, é triste ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e nós não queremos ver esse Minas Gerais. Então, nós temos aqui, como legislativo, a obrigação de planejar o futuro para que isso não aconteça. A nossa ação hoje, como legisladores, vai salvar vidas de pessoas em futuras gerações. Então, parabéns, deputada, parabéns, deputado Cristiano, e muito obrigado por poder fazer parte desse projeto. Muito bem, continue a discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 6.760, de 2024, requer, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Rogério de Freitas Caldas por sua trajetória jurídica e pelos relevantes serviços prestados ao município de Muriáé na busca de soluções que visam o bem-estar coletivo. Autor, deputado Grego. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passe a terceira fase do ordem do dia, que compreende recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa. Temos aqui requerimentos do deputado Leleco Pimentel. Fará a leitura dos requerimentos e votação, cada um por sua vez. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os alto índices de violência sofrida por atingidos e atingidas pelos empreendimentos de mineração em todo o Estado de Minas Gerais. Tal requerimento se justifica em função de inúmeras denúncias de agressões, ameaças e atentados que essas pessoas vêm sofrendo em diversos territórios do Estado. É importante que os órgãos públicos responsáveis pela garantia da segurança do direito, bem como as entidades e movimentos sociais que lutam de forma democrática contra o avanço das atividades minerárias que destroem a natureza e causam morte, sejam chamados a discutir esse tema tão relevante à vida de todos e de todas em nosso Estado. E, ainda que sejam esclarecidos os fatos violentos em curso, como os que aconteceram em São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Ouro Preto, Mariana, Conceição do Mato Dentro, Norte de Minas. O deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater com o governo do Estado, as prefeituras e movimentos sociais, as ações empreendidas no processo de construção da Conferência Estadual das Cidades. Queremos realizar um balanço das etapas municipais, metropolitanas, analisando o que e como estão acontecendo. Dessa forma, verificar como estamos caminhando efetivamente rumo à etapa estadual desse importante evento, que oportuniza a garantia do direito à participação social na discussão das políticas públicas para núcleos urbanos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Leportela. A deputada subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os desafios de preparar as cidades mineiras para catástrofes decorrentes de eventos climáticos extremos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago a deputada. Os deputados, se há alguma questão a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência, então, agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Maravilha. Inscreva-se. Inscreva-se.